Ei, se você aí olha pra mim Não percebeu já faz um tempo que eu tô afim Tô te olhando, eu tô imaginando Será que o teu beijo tem um gosto especial? Porque esse teu sorriso já é fora do normal Vai judiando, vai me provocando Modéstia parte até que eu beijo certinho Mas se quiser ir devagar Também posso te assegurar Que eu sou bom no selinho A cama que era só minha Hoje pode ser nossa Pensa com carinho, aceita minha proposta Será que você não gosta? E aí, a cama que era só minha Hoje pode ser nossa Pensa com carinho, aceita minha proposta Será que você não gosta? E aí, você topa Modéstia parte até que eu beijo certinho Mas se quiser ir devagar Também posso te assegurar Que eu sou bom no selinho A cama que era só minha Hoje pode ser nossa Pensa com carinho, aceita minha proposta Será que você não gosta? E aí, a cama que era só minha Hoje pode ser nossa Pensa com carinho, aceita minha proposta Será que você não gosta? E aí, você topa A cama que era só minha Hoje pode ser nossa Pensa com carinho, aceita minha proposta Será que você não gosta? E aí, a cama que era só minha Hoje pode ser nossa Pensa com carinho, aceita minha proposta Será que você não gosta? E aí, você topa E aí, você topa E aí, você topa